Boa tarde meu amigo, boa tarde a você sertanejo, boa tarde a você homem de campo, boa tarde a você que nos assiste. Eu me chamo João Daniel, sou agricultor e avicultor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje pessoal, nós vamos fazer o nosso segundo vídeo aí, mostrando a vocês formas simples e fáceis para a gente poder fazer um combate às pragas nas nossas frutíferas. Para quem perdeu o vídeo aí, vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo anterior da parte 1. E hoje nós vamos fazer a parte 2 do nosso vídeo, ensinando a você como combater pragas e fungos, coxonilha, pulgão em plantas frutíferas. Eu usei a graviola como exemplo, porque a graviola é uma planta que comumente, por natureza, já tem esse tipo de ataque de pragas. É muito comum na graviola, então usei-la como exemplo aí. E hoje eu vou mostrar a vocês um outro método aí para a gente estar combatendo pragas e fungos aí. Quer saber? Então já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like e segue com a gente no vídeo. Então meninos, primeiramente mostrar o resultado, né? O resultado do que já foi feito antes, ok? Fizemos uma poda aqui, inclusive eu fiz uma poda naquela árvore ali, ó. Aquela ali é uma engazeira. Ela estava com um galho que estava cobrindo parte do sol. Lembrando que as frutíferas, em sua maioria, são de sol pleno, ok? As frutíferas, em sua maioria, são de sol pleno, à exceção das plantas umbrófilas, ok? Plantas umbrófilas. Vou fazer um vídeo só sobre isso pra vocês. Mas à exceção delas, as outras frutíferas são, em sua maioria, de sol pleno. Então essa aqui também é de sol pleno. Nós fizemos uma poda aqui, ó. O resultado da poda aí é que nós temos o sol incidindo nas partes de dentro da planta aqui, ó. Certo? E vocês me perguntam aí, ó. Por que essa planta está tão feia? Isso é normal, pessoal. Ela está feia, caindo as folhas aí, ó. Não é que ela esteja doente, não, ok? É a época do ano, ó. Elas caem nessa época aí, ó, de início de inverno aí. Final de outono, início de inverno, essa folha aqui, ó. Aí, ó. Certo? Final de outono, início de inverno, elas, as plantas se recolhem por instinto de sobrevivência. Então se você vir uma planta sua e feiosa, não se preocupe com ela, porque provavelmente ela não estará doente, mas sim apenas seguindo a natureza dela. E elas se recolhem, elas adormecem aí pro outono e inverno. E elas voltam a ficarem bonitas no início da primavera, ok? E aí, aqui pra nós, aqui final de agosto, mais ou menos, elas já vão ter recuperado, né? Vão ter com a sua beleza plena. E assim como as plantas, esse fruto também deve se recolher, tá? Esses frutos aqui também devem se recolher. E elas provavelmente não amadurecerão esses frutos aqui até o final do nosso inverno aí, ó. Nem produzirão novos frutos. Esse fruto já estava aqui antes. Mas por que que essa planta está com esses frutos aqui desse jeito? Porque ela é uma planta de enxertia e deu os frutos antes do tempo, ok? Então por isso ela tem esses frutos agora. Mas normalmente ela não daria frutos nessa época do ano. Elas começam a florir agora pra dar seus frutos lá pro final do ano. Porque são plantas de verão, plantas tropicais. Beleza, pessoal? Tanta graviola, manga, caju, etc. Vamos fazer outro vídeo sobre isso aí também. Então seguindo aí, pessoal, com o nosso vídeo de hoje, nós fizemos a poda. Nossa primeira intervenção que está no vídeo anterior aí. Vou deixar na descrição aí pra vocês. Então, ó, voltou a crescer coxonilhas aqui e mosca branca, certo? Os soldadinhos aqui, ó, nossos besourinhos voltaram a entrar em cena também no combate. Mas reparem que comparado ao vídeo anterior, está bem menos, ok? Comparado ao que nós tínhamos no vídeo anterior aí. E realmente vocês vão ver que o ataque está bem menor, ok? Então houve uma maior incidência de sol. Em consequência, há uma diminuição do ataque de pragas aí nas minhas frutíferas. Então, aqui nós já temos a primeira demonstração. Então, melhor incidência de sol, diminuição do ataque de pragas. O nosso combate que fizemos no vídeo anterior foi com água, água de detergente, né? Água de sabão aí, fizemos um combate. Nós praticamente lavamos isso aqui com água e sabão. E hoje nós vamos usar um outro produto aí que eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer um processo bem parecido aí. E aqui, pessoal, eu vou usar o nosso velho óleo de ninho aí, ó. Nós vamos usar o óleo de ninho e estar burrifando aqui, ó. Certo? Na nossa planta, ok? Burrifando aqui na nossa planta o nosso óleo de ninho. Dessa forma aqui, meninos, nós teremos, certo? Nós teremos... O óleo de ninho, pessoal, é muito amargo. Por isso, as pragas não gostam do cheiro nem do gosto dele. Então, elas fogem das plantas por ter um gosto e um cheiro muito amargo, muito picante. Certo? Aqui, ó. Vamos rifar aqui. Quero chegar mais pertinho aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Está sendo burrifado nos frutos e onde tem as moscas brancas aqui. Então, eu vou burrifar com óleo de ninho, certo? Justamente pra afugentar elas. Lembrando a vocês que o óleo de ninho, ele é homeopático. Então, ele não é nem um veneno, nem um defensivo agrícola. Ele é totalmente natural. Então, ele vai levar um tempo... Vai levar um tempo de tratamento. Um tempo mais longo do que um defensivo agrícola levaria. Porém, ele não faz mal nenhum à planta, nem ao fruto. Ele não envenena meu fruto. Sendo assim, pessoal, uma vez a cada semana, eu vou ter que burrifar, repetir esse processo que eu estou fazendo aqui com vocês. E meu galinho aí que não me deixa gravar o vídeo, né, gente? E vou burrifar aqui e vou fazer um segundo processo aí, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora, hein? Segura aí. Enquanto eu burrifo o óleo de ninho, novamente eu pego a minha escovinha, conforme fizemos no vídeo anterior aí, ó. E venho limpando isso aqui, ó. Vou burrifando o óleo de ninho e com a escovinha aqui, ó, venho tirando, ó. Certo? Eu vou lavando minha planta, tirando aqui. Não dá pra filmar e fazer ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente só tem duas mãos, mas eu vou fazendo aqui, ó. Com uma das mãos você joga o óleo de ninho em burrifa, com a outra das mãos você vem com a escovinha aqui, ó. O óleo de ninho vai ajudar a soltar essas moscas brancas aqui, esse excesso, vai tirando os excessos aí com a escovinha. Reparem que já reduziu bastante a vista do que era, mas mesmo assim a gente vem com a escovinha novamente e vai tirando aqui, ó. Onde é que tem mais aqui, ó, vai escovando aqui e limpando novamente aí, ó. Onde tiver aqui, pessoal, já diminuiu bastante aí, vocês podem notar, mas aonde tiver aqui vocês vão limpando com a escovinha, certo? Novamente aí, pra tirar as pragas que ficaram na nossa planta, tá bom? Então, ao invés de a gente usar água com sabão como nós fizemos na outra vez, aqui tem mais aqui, ó, nós vamos usar o óleo de ninho com a escovinha e fazer, repetir o mesmo processo aí, ok? E aí, pessoal, uma semana depois, nós já vemos aqui, ó, a redução drástica, a redução significativa das pragas, ok? Das pragas na minha plantação aí, ó. Redução drástica e significativa das pragas na nossa plantação aí, ó, ok? Então, pra quem viu no vídeo anterior aí, e viu que realmente já estava infestada de pragas aí, infestada de mosca branca e de coxonilha, com esses tratamentos que fizemos aqui de limpeza, ok? E a aplicação da calda de ninho, do óleo de ninho, nós vemos realmente uma significativa redução do ataque de pragas na nossa planta e melhorando a saúde da nossa planta e saúde dos nossos frutos. Logo, logo aí, estarão maduros e saudáveis aí pra nossa colheita, ok? Então, se restar alguma dúvida aí, só postar nos comentários, que eu terei o maior prazer em estar atendendo a todos vocês, tá? Grande abraço a todos, Deus abençoe. Raízes do Sertão, trazendo ciência para o homem do campo. Um grande abraço. Raízes do Sertão, trazendo ciência para o homem do campo.